Finalmente eu posso falar com vocês sobre o Playstation VR 2 Eu tô jogando ele faz um tempo, eu já fiz o unboxing nas minhas redes E hoje é um review, uma análise Eu tô apaixonado, ele é muito confortável, as pessoas se preocupam com detalhes muito legais Ele é uma peça de tecnologia incrível, tá? Tecnologicamente vocês vão ver que ele é muito legal Eu acho que ele vai representar algo muito bom, muito positivo pro mercado de games em VR E eu já vi algumas pessoas na gringa conversando sobre E o pessoal tá realmente bem empolgado por várias coisas que ele apresenta Principalmente por ser Playstation, pelas IPs que prometem que podem estar aqui e ser exclusivas E realmente é um VR 100% voltado pra jogos Ainda assim, dentro do lançamento dele, ele tá com algumas polêmicas, alguns pontos preocupantes Desde que ele foi anunciado pelo preço dele, porque ele é um produto caro, ele tem um custo alto E além do que, ele tá saindo com uma linha de 30 jogos Sem a retrocompatibilidade com alguns outros jogos, desde o lançamento e tal Então a gente tem que falar de algumas coisas aqui E eu estou muito determinado, né? A Playstation me enviou Muito obrigado Playstation, eu estou amando e eu tô realmente muito viciado Mas eu preciso ser muito honesto com vocês, porque eu sei que é um produto de valor alto Eu sei que tem que ter uma preocupação, tem que ter uma estrutura E não só isso, você tem que ter um Playstation 5, né? Então quando você pensa em tudo, realmente dá uma pesada no orçamento Mas eu estou muito empolgado com o que o Playstation VR 2 representa E o que ele vai ser Então eu vou falar sobre essas polêmicas, mais a parte opinativa sobre isso Lá no final do vídeo eu vou deixar os timestamps aí marcadinhos Mas vamos começar fazendo o review da peça, do produto, do técnico aqui Tem muita coisa que eu não posso mostrar A maioria das coisas que eu vou mostrar vai ser da minha experiência com o Horizon O novo Horizon, Call of the Mountain Que é muito bom, muito bom É uma experiência muito irada E ele usa tudo o que o headset oferece E quando eu digo tudo o que o headset oferece Tem até um sistema de vibração que fica aqui Então você sente vibração na sua cabeça, mano Tipo, se o cara mexe na sua cabeça, você sente o headset vibrando Ele é muito legal Mas vamos do começo, né? Primeiro de tudo, conforto O Playstation realmente se preocupou com conforto nesse headset Ele tem um sistema de resfriamento aqui dentro Um coolerzinho Que garante com que ele não esquente, né? Pra não estragar o headset E que ele fique mais confortável As borrachas internas dele também são muito, muito, muito confortáveis Tem entrada de ar Então você não passa aquele calorão que normalmente os óculos de VR causam O ajuste dele é muito, muito, muito fácil também Porque você pressiona esse botão aqui, ó E você pode puxar, tá vendo? Então você vai, puxou, colocou, girou essa roletinha aqui Vral, encaixou, tá? Ele simplesmente é muito prático E quando eu falo de praticidade Pra ligar ele você só precisa conectar um cabo USB-C na frente do Playstation 5 Encaixou, ele já começa A configuração é muito rápida e muito legal Ele aqui embaixo tem uns controlinhos, né? Então ele tem, por exemplo, aqui o botão de liga e desliga Aqui é o botão de liga Na verdade é um botão de função Você pode personalizar ele Mas ele já vem pré-configurado pra você abrir a câmera Você aperta aqui, ele abre a câmera E você enxerga na sua frente Isso aqui pra mim que produz o conteúdo é excelente Porque eu não preciso ficar colocando e tirando o headset o tempo inteiro pra resolver Mano, eu coloco ele na minha cara Eu consigo colocar as coisas pra gravar Eu consigo pegar os controles facilmente Então essa função aqui eu estou encantado Ela é muito boa, tá? E ela é muito rápida E nada trava E quando as coisas travam dentro de um VR Você passa mal E aí vale outro ponto Eu larguei, eu parei de jogar em VR Fazer uns dois aninhos mais ou menos Porque eu estava tendo muito motion sickness Muita tontura Muita, acho que sinistose é o termo que usam hoje em dia Que é a tontura por conta do jogo Das simulações Eu não sinto tontura com o Playstation VR 2, tá? Eu fiz uma sessão de jogatina hoje aqui Joguei mais de duas horas Quase três horinhas de jogo Mano, e você sai e segue sua vida Tá ligado? Isso aqui é muito, muito, muito legal Mesmo Aqui embaixo também fica o Power Então você liga o seu Playstation Aperta o Power Ele já identifica tudo Você conecta os controles E ó, toucher, tá? Muito rapidinho Qual que é o outro negócio? Ele tem só um fio O fio fica atrás, né? E você tem aqui uma entradinha P2 Então pra você, quando você for jogar Você vai ligar aqui no P2zinho E vai colocar o seu fone Qualquer fone P2 funciona Ele já vem com esse foninho aqui Tá vendo? Você vê que aqui é um cabinho durinho Você encaixa ele ali no P2, né? E ele encaixa tipo meio que perfeitamente Você coloca ele aqui assim, ó Coloca no P2 E você coloca ele aqui E... Voilá, né? Tipo, isso aqui é só um suportezinho O lado direito O lado esquerdo ele entra E aí você coloca esse intra-auricular Honestamente, muito ruim Você não vai querer usar isso aqui Até atrapalha um pouco a imersão É um fone muito simplinho Então nem se encana com isso aqui Qualquer P2 vai funcionar Eu tô usando o meu Astro Tá lindo, né? Também tem o pulso da Playstation Então, enfim Mano, funciona muito bem E é muito imersivo E você vai querer usar o melhor áudio, né? Então esse foninho aqui vem com ele Meramente decorativo Além disso Ele tem os ajustes Beleza, eu tava falando dos ajustes Aqui embaixo ele tem um microfone Isso aqui é um microfone Pra você poder se comunicar com o pessoal Direto, sem se preocupar E ele tem também Aqui dentro um sensor, né? Pra saber quando você tá ou não com a testa E ele tem os ajustes E aí vamos falar dos ajustes Que isso é importante Aqui do lado Ele tem uma roletinha que Ajeita a distância do seu olho, tá? Isso aqui é muito importante, né? Distância entre seus olhos Por que isso aqui é tão importante? Vai ser visível se eu mexer aqui? É bem possível que não, ó É, ó Tá vendo, ó? A distância entre um olho e outro Isso aqui é muito importante de ajeitar Por quê? Porque você tem que configurar Porque ele tem eye tracking Ou seja, ele segue a pupila do seu olho Isso é muito legal É uma ferramenta, mano Muito bacana Então eu conseguia fazer todos os controles Pelo eye tracking Isso, por exemplo, tem no Horizon Que é muito legal Você, quando você abre o menu Você não tem que ficar apontando pra nada Com o controle, sabe? Não, você olha pra opção que você quer E você aperta E ele segue o seu olho Isso aqui é muito importante também Porque ele faz o foco pontual, né? Então ele mira exatamente O foco fica exatamente onde você tá olhando Se é bom pro desempenho do jogo rolar E pra evitar qualquer tipo de tontura, né? Óbvio que eu já joguei algumas vezes Então eu tô mais acostumado Mas algumas pessoas vão ter que ter um processo De se acostumar com utilizar o Playstation VR com isso, tá? Como eu falei, ele tem entradinhas de ar Ele é super confortável Os ajustes dele são muito bons Outra coisa que ele tem também Pressionando esse botão em cima Você consegue Tá vendo que você meio que controla A distância que ele vai ficar do seu olho Então o primeiro ajuste Você vai colocar ele na sua cabeça Vai ajeitar isso aqui Ajeitar o olho Vai estar aparecendo na tela A hora que ele fica totalmente nítido Vai pro jogo E se diverte Ele funciona muito bem Com os controles do Playstation Obviamente, né? E aí ele tem, obviamente Os seus controles Com o sensor de movimento Isso aqui É irado, tá? A primeira vez que você vai colocar os controles Eles são um pouquinho desajeitados Mas depois que você pega a mão Ele é muito rapidinho de colocar, né? Você passa a cordinha pelo pulso Ela tem um ajuste muito fácil Só de eu rodar a mão Ele já prende na mão Eu não costumo prender muito a mão não Porque fica levemente desconfortável Nessas cordinhas Mas eu coloco por segurança A primeira vez, de novo Ele é meio desajeitado Você precisa olhar pra vestir ele Ele fica aqui O fato dele ficar aqui na parte do pulso Com essas partes mais cheias dele É muito bacana Porque com isso aqui você consegue Ter o movimento que você precisar Então pra recarregar a arma Eu não bati isso aqui Nenhuma vez, tá? Não teve nenhum momento Que eu bati As minhas mãos aqui E nem nas coisas ao meu redor Tá? Porque ele realmente fica bem justinho Na sua mão A movimentação é bem natural Tem, obviamente, todos os gatilhos Os botões padrão do Playstation Dois analógicos Options e Share Mas ele é todo sensível a toque O que eu quero dizer com isso É... Quando você... Por exemplo Isso aqui é um botão digital, né? Então você vai ver, ó Ele só faz, ó Dá nem pra ouvir, né? Clac, clac, clac Ele é um botão digital O R2 Ele é um botão, né? Analógico, né? Então ele tem toda uma dimensão Ele tem aquele motor Que às vezes fica mais presinho Pra você sentir a tensão do arco Ou o gatilho emperrado Mas esse aqui Ele é só um botão de clique Porém O pessoal que joga VR Normalmente se preocupa muito Com todo o movimento da mão, né? Que às vezes você olha pra sua mão E você não quer que seu personagem Tenha, tipo, dois movimentos de mão Você quer que ele mexa os dedos individualmente E tudo mais E isso aqui Por toque ele faz A pressão que você coloca na sua mão Quando você segura Se você segurar mais firme Ou mais solto O dedo dele sente De acordo com o contato Ele tem detector de contato Nos botões R2, L2 Ele tem nos R1, L1 Então você tem esse dedo E você tem também Nos analógicos Tá? Então se você apoia Ele sabe que você tá apoiado E se você apoia Em cima dos botões Ele também sabe Que você tá apoiado Tudo isso Dá muita liberdade E muita autonomia Pras mãos Dentro dos jogos Quando você junta tudo isso Você gera O Horizon O Horizon é uma experiência incrível Eu vou fazer um vídeo Só falando do Horizon Mas ele é muito bom Cara É uma experiência VR surreal Toda a escalada A movimentação A localização toda Em português A lore original É animal Eu vou fazer um vídeo Só falando do Horizon Mas mostra todo o potencial Que tem o Playstation VR 2 Como eu falei O setup é muito básico O tempo de resposta é perfeito Porque ele é cabeado Num USB-C Os comandos funcionam muito bem Uma coisa que é um pouco desajeitada É carregar os controles individualmente Até lançaram uma base Eu nem sei se ela vai chegar no Brasil ou não Mas é uma base que eles encaixam E ficam lindos Mas fora da base Os fios ficam meio complicados Tá? Vamos falar agora sobre detalhes Porque uma coisa que eu gostei muito No VR 2 É a preocupação da Sony com os detalhes Com o conforto Com a experiência Tá? Daqui a pouco de novo Eu vou falar sobre as questões dos valores E tudo mais Mas eu preciso falar sobre o carinho E mané É umas coisas às vezes tão simples Por exemplo Essa aqui é a caixa do Playstation VR Seu Playstation VR vai vir aqui dentro Obviamente com aquela capa mais bonita Se você comprar a versão do Horizon Vai ter a capa do Horizon Mas qual que é o negócio? Quando você abre esta caixa Ela é feita pra durar Tá? Ela foi pensada pra garantir E é isso que é muito legal A Playstation Ela pensou nos detalhes pro usuário Nesse produto E os detalhes encaixam até nisso aqui Tipo, o controle Ele encaixa Perfeitamente Coloca a cordinha Pá Não, se eu não colocar do lado certo Né? Reverte a caixa Os controles encaixam Perfeitamente Se liga Então, mano Você sempre vai guardar Olha os controles Como eles ficam encaixadinhos Bonitinhos Você sempre vai guardar ele Muito bem Ele tá do ladinho Do meu Playstation ali Eu abro Eu pego Eu monto rapidinho E eu começo a jogar Isso é muito legal Tipo, é um detalhe Tá ligado? É só uma caixa Eu sei que é só uma caixa Mas é o tipo de preocupação Que eles tiveram Em cada coisinha Do Playstation VR 2 Ele é muito confortável mesmo Isso pra mim É a maior surpresa Ele pesa 560 gramas Pelo que eu vi na internet Eu não pesei Mas ele pesa 560 gramas E é evidente A hora que você pega nele Ele é muito, muito, muito leve mesmo Assim Então, cada detalhezinho de conforto Você vê que é uma parada diferenciada Que eles aprenderam com o Playstation VR 1 E eles colocaram aqui no Playstation VR 2 Sendo um pouco mais técnico, tá? Aqui nos olhos Você tem duas telas de OLED Na resolução 2000 por 2040 Que vão a 120 Hz Com HDR, tá? Ou seja Você tem muita qualidade mesmo Você não vê serrilhadinho Os tons de preto Os tons de branco São muito bons Então os escuros você enxerga bem Os claros você enxerga bem E um bagulho insano É você fazer o rastreamento do quarto Algumas coisas são bloqueadas Eu não consigo gravar a tela Mas o rastreamento é muito legal, cara Porque a primeira vez que você vai rastrar Ele solta o infravermelho pelo seu quarto E ele vai desenhando cada detalhe Então assim, o meu estúdio aqui Que vocês olham parece muito amplo, né? Mas tipo assim Mas tem caixa aqui no chão Tem caixa aqui no chão Então quando você escaneia Ele desenha essas caixas no scanner, né? Ele faz uma capa azulada em cima dessas coisas E ele já marca pra você tomar cuidado Então toda vez que você tá se aproximando disso Ele te alerta de maneira muito sutil Pra você tomar cuidado Outra coisa muito boa Produtor de conteúdo, mano Eu consigo fazer tudo com o óculos colocado Consigo ajeitar, colocar pra gravar E, mano, é meu Playstation já manda o sinal perfeito Pra eu capturar Então as minhas imagens ficam muito nítidas A minha gravação fica muito boa Eu tive que fazer uma configuração de áudio separada, né? Então é óbvio que eu tenho que usar O meu headset ligado na mesa de som Vocês vão perceber nos meus vídeos, né? Eu tenho que usar uma lapela A estrutura básica Mas dá pra produzir muita coisa E é muito prático E fica muito legal Bom, a entrada, como vocês sabem É USB-C e os carregadores também Os controles também são com USB-C Dá pra jogar bastante com eles antes de carregar Eu fiz umas 5, 6 horinhas de sessão Aí ele tava na última barrinha Eu coloquei pra carregar Eu não deixei zerar Mas foi sessões acumuladas, né? Foram entre dias, assim Entre 2 dias, 6 dias e tal Eu coloquei pra carregar E agora eu tô na segunda carga dele Então assim, isso é bem tranquilo Antes de começar a falar sobre os assuntos Um pouquinho mais polêmicos De novo, que é o preço O launch line e tudo mais Eu queria Eu sei que o pessoal da Playstation Vai estar vendo esse vídeo Alô, Playstation Brasil E eu queria pedir uma coisa Do fundo do meu coração Pra galera da Playstation E eu sei que eles já vão fazer Mas saibam que eu tô reforçando esse pedido As pessoas precisam testar o Playstation É sério Precisa ter stand pra testar Precisa Não tem como explicar a experiência Que é jogar com isso aqui Sem que você pegue na sua mão e jogue Tá ligado? É como eu te falei Tipo, a primeira vez que você pega no controle Ele vai estar desconfortável A primeira vez que você tenta encaixar Um negócio no seu olho Você vai falar Putz, não tô Menos, mas em 5 minutos você configura Ele fica perfeito pra você E você esquece Que você tá com um headset Isso é muito surreal Nunca já aconteceu isso Mas você coloca ele Ele é leve O peso dele Não só ele é leve Ele é bem distribuído Então tipo, ele não é muito pesado na frente Tá ligado? Ele fica todo Mano, ele encaixa na sua cabeça E você vai jogar E você esquece de tudo, mano É muito surreal Então assim De novo Playstation Brasil Assim De coração Leve isso aqui Pra as pessoas testarem Porque ele é apaixonante E o Horizon É simplesmente fenomenal Hoje que eu embargo Pra parar do Horizon Mas eu vou falar dele A noite, tá? A gameplay só dia 22 Eu gravei Mas hoje eu posso fazer o review E eu preciso fazer o review Porque é muito bom Sério A experiência é muito legal Eu tô maluco pra fazer mais Então se você tiver alguma dúvida Manda aí nos comentários Pra que eu possa Trazer mais explicações Eu acabei de ver Que a base de carregamento Sim, chegou no Brasil Tá? Vou pegar Depois a gente conversa sobre isso Mas, mano Num geral A experiência tá sendo muito boa Eu fui dar uma olhada No pessoal na gringa Comentando Porque o preço dele Também tá alto na gringa O pessoal tá considerando Até porque ele tem Mais ou menos O preço do console lá Assim como aqui Mas as pessoas lá fora Estão muito convincentes Canais que são voltados A conteúdo em VR Que só jogam isso Estão jogando Quest E tudo mais Estão muito empolgados Porque a Playstation A Sony vira com títulos grandes Então você já começa Com Horizon Com Resident Evil Village É uma estrutura Que o VR vai se beneficiar muito Ele é um óculos voltado pra games E apesar da maioria dos óculos Serem usados pra games Eles são feitos Pensando em metaverso Em chat Em coisas que às vezes Não são totalmente necessárias O Playstation VR Ele é totalmente pra jogar Ele é totalmente pra gamer A parada dele é essa Inclusive Quando o jogo não é VR Você coloca ele Isso é muito legal Você entra no modo cinema O modo cinema Você escolhe o tamanho da tela Então você tem a tela Ali na sua frente Você escolhe Que é pequena Que é grande Que é distante Que é perto Você fica com uma tela gigante E você pode jogar Qualquer jogo Com o seu controle da Playstation Você não quer usar a televisão Você não quer ligar a TV Mano Você joga Você coloca ele direto E joga Isso é legal também pra estrutura Pô Você tá em outro lugar Que não é sua casa Ou você vai jogar na sala Enquanto alguém vê TV Mano Você coloca ele Prático ali Liga E você tem a TV Do Playstation Na sua frente No seu olho E tipo Não precisa nem ficar Configurando muito Você vai ligar o seu Playstation Conectar Colocar o óculos E pronto A configuração Tudo você vai fazer Por dentro dele Numa resolução altíssima Mano É muito legal jogar isso aqui E honestamente Dá até pra pensar Em gravar jogos de Playstation Porque eu consigo Aumentar a resolução É mais resolução Do que o meu monitor E ele passa pra minha Placa de captura Com mais qualidade Então assim Isso é muito Mano Isso aqui é muito insano Sério Confortável Mano Irado E como eu falei O pessoal na gringa Pelo menos dos vídeos Que eu vi Da galera que teve a chance De testar antecipadamente Ficou muito feliz E tá muito empolgado Porque acredita Que a Playstation Chegando no mercado De VR Vai trazer grandes jogos E grandes nomes Todo mundo fala Sobre duas questões A primeira questão É sobre o preço E gerou muita confusão Porque assim A gente tá vendo Esse mercado Se desenvolver Há mais ou menos Cinco, seis anos É possível Você achar ele aqui Com várias promoções De cashback Você consegue pagar Um pouco mais barato Do que os valores Que estão O varejo Você consegue encontrar O Playstation VR 2 Um pouco mais barato Ainda assim É um preço alto Levando em consideração Que você precisa ter O Playstation 5 Mas é que o mercado Viu se desenvolvendo De uma maneira Tão estranha E são tantas empresas Colocando tantos produtos No mercado Que os preços Ficaram malucos Então tem preços Muito altos Tem preços muito baixos Tem telas diferentes E tudo mais E o que a Sony E a Playstation Estão oferecendo aqui É solidez E longevidade Tá agora Vindo Consideravelmente Do início Do Playstation 5 E tá vindo Pra muito tempo Isso pra mim É um dos pontos Principais sobre o valor Sim, é um valor Mais alto Mas ele A hora que você encosta nele Você entende Por que ele vale isso As telas Toda a questão De funcionalidade E principalmente Os jogos que você tem ali Porque aí você está Literalmente jogando jogos De nova geração No VR Isso é muito legal Então sim O preço é alto Mas dentro de tudo É uma tecnologia cara A gente sabe Que é uma tecnologia cara Tem versões Tem alternativas Mais baratas Mas não são voltadas Pra game Não são voltadas Com tanto capricho Pra jogar Quanto é O Playstation VR 2 Então assim Eu honestamente Se é uma coisa Que você está Pensando Tal Realmente Eu acho que A oportunidade de testar Vai fazer você decidir Mas eu Se você tiver um Playstation 5 Se você gosta Da parada do VR Eu realmente recomendo Mano Reacendeu uma chama em mim Que eu tinha perdido Eu estou muito empolgado Pra jogar Tipo Foi a única coisa Praticamente Que me tirou do Hogwarts Foi o Horizon Sabe Tipo Estou doido Pra já sair as atualizações Do Resident Evil Village E do Gran Turismo Porque vão fazer Uma diferença absurda E são jogos Muito grandes Muito poderosos Muito potentes Mano E é prático É funcional Você não quer ficar Duas horas arrumando Uma coisa pra jogar Mas você quer colocar E jogar E ele fornece Isso aqui E fornece Numa qualidade absurda E aí o pessoal Por exemplo Questiona a questão Do fio Porque saíram Alguns óculos Sem fio Mas cara Você não Assim De novo São experiências Muito boas Eu cheguei a jogar Mas definitivamente Não é a mesma qualidade Você não tem A mesma resposta Você tem algumas Outras questões E o fio A gente vive no mundo Que o fio Ele ainda é necessário Então é muito prático É um fio muito leve Dá pra esconder Muito Esconder Que eu digo Tipo Não ficar no seu caminho Sabe Por ser um fio Por onde ele encaixa Dá pra ficar de boassa Eu tô jogando Normalmente sentado Em pé seria ainda mais fácil Mas mano Um fio que tem Não é um problema E muito pelo contrário Traz benefícios muito bons Porque deixou ele muito leve Deixou ele muito funcional E deixou ele muito Com uma qualidade muito boa A imagem do jogo É muito boa É assustador É você estar dentro De um jogo De nova geração Enviar É muito maneiro mesmo E outra coisa Os títulos de lançamento Tem a questão Da retrocompatibilidade Que não veio nativamente Não vai ter todos os jogos Do Playstation Viar 1 Pra jogar Mas os melhores jogos Estão sendo melhorados Então o Moss Por exemplo Que é aquele RPG Do ratinho Tá sendo melhorado Já tá vindo Veio também O Star Wars Que é muito bom Vai vir o Resident Evil Vai vir o Gran Turismo E o potencial dele É muito legal Porque eu sinto Que ele evoluiu E de fato Ainda tem poucos títulos Mas é uma promessa A longo prazo Eu tô vendo O Playstation Viar Sendo a abertura Pra que as pessoas Consigam Entrar nesse mundo Finalmente Ele é muito mais simples O primeiro Viar Que eu peguei Peguei em 2016 Ele ligava Tipo 5 fios Eu tinha que pendurar Uma parte dele no teto Câmeras pela sala Sabe E com o tempo Foi passando E beleza Eles foram melhorando Tudo Mas ainda sempre Tinha uma questão De design Que era esquisito E ele vem Com uma proposta Muito 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 Sólida De novo Ele é um produto Caro Então eu não tô aqui Falando Vai lá Compra Eu acho que você tem Que se planejar Você tem que talvez testar Você tem que ver Se é um negócio Que vai te empolgar Mas mano Na hora que você joga o Horizon Ele quebra tudo Ele quebra tudo É um negócio Que eu não consigo explicar Pra vocês De tão profundo Que ele é Eu recebi já Bastante jogo Pra testar De third parties Eu tenho embargo Eu não posso postar Nada A não ser o review Do Horizon E o review Do Oculus Hoje Eu não posso postar Nada Até O lançamento Do produto Eu não posso ter gameplay Tudo mais No dia 22 Então eu vou trazer Mais conteúdo Pra vocês E o meu objetivo Aqui é tentar Tirar o máximo De dúvidas possível Porque eu acho Que seria muito legal A gente ter Uma massificação Obviamente Dentro do limite De preço Porque é muito É um serviço É um produto caro É um negócio Que tá começando Mas o máximo De pessoas possível Que conhecessem Eu acho Que seria muito legal Porque eu gostaria De ver mais títulos Exclusivos da Playstation Aqui Gostaria de ver Um War of War Um Uncharted Um Slice Sabe Tipo mano A gente sabe Que a Playstation O tamanho A potência Que a Playstation Tem Deu pra ver Muito bem Com o Horizon E eu quero Muito com que Novos jogos Venham E que novos jogos Vão se adaptando E gradativamente Vou falar pra vocês É bom Porque agora Também eu vou Me acostumar A trazer o conteúdo Aqui Eu começo Com uma linha Aí Pelo que eu vi Aqui tem mais Entre 30 e 40 Jogos A princípio Já Logo de cara Então eu vou Ter que Dissolver Bem Trazer os conteúdos E tal Priorizar alguns Definitivamente Minha prioridade É o Horizon O Resident E o Grand Turismo Então eu espero Que em breve Eu traga muito mais Conteúdo pra vocês Mano Eu tô encantado Eu tô encantado É realmente uma experiência Muito legal E eu espero que vocês Consigam experimentar Sério Porque É muito maneiro É muito divertido É muito confortável E é bonito E é leve Olha como ele é bonito Como ele é leve Enfim Eu sei que é uma tecnologia Ela vem sendo Adaptada Melhorada É difícil É bem inacessível Em várias questões Em momento nenhum Eu tirei isso da minha cabeça Mas eu realmente Acredito que é um negócio Que Eu acho que dizer Que é o futuro dos games É um exagero Sabe Mas é uma nova experiência Pra games Muito legal E eu gosto muito do fato De ser a Playstation Focada em games Porque no final das contas Quando a gente tem O óculos tal Que é pra fazer reunião online E o game é secundário A gente acaba ficando Defasado nesse sentido A gente vê uma adaptação O mercado crescendo Mas eu tô vendo Bastante potencial Nisso aqui Espero que seja A porta de entrada Pra muitas pessoas Porque eu sinto Que vai ter bastante coisa Pra produzir aqui No Playstation VR 2 Certo mano De todo jeito Tome cuidado Analise Como eu falei É um produto de valor alto Eu sei que é Então vale muito a pena Você estudar bem Pra não comprar um bagulho Que você não vai usar Então compra Então analisa antes de comprar Então estuda Dá uma olhadinha Vê as opções Eu tô encantado Eu tô encantado Com certeza vai vir Bastante coisa Principalmente dos principais Títulos aqui no canal Mas também vai vir Um teste de outros jogos Então tem um jogo de RPG Que eu quero muito jogar Tem um jogo de terror Que parece ser muito legal Recebi também um jogo De vilarejo O Series VR Tá vindo também O Series Skyline Lá em VR Então muitos jogos Estão sendo otimizados Pra ter o máximo De desempenho No Playstation VR 2 E eu espero trazê-los aqui Deixa o seu like Se você gostou Hoje à noite Eu trago o review Hoje à noite Ou amanhã Não sei ainda O review do Horizon Call of the Mountain Que tá irado Nossa esse tá irado Minha nossa Então é isso Tamo junto Um beijo É nóis Obrigado Playstation Até a próxima E tchau